Oi, oi pessoal! Começando aqui mais um vídeo para o canal, peguei um recipiente e tenho aqui 100ml de água. Eu vou colocar duas colheres de sopa do bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio, além dele ser bactricida, fulgicida, ele também é muito bom para tirar o mau cheiro, para tirar aí o fedor, tá bom? Então aqui eu coloquei duas colheres de sopa do bicarbonato e mexo muito bem. Feito isso, você vai precisar colocar também uma água oxigenada, porque a água oxigenada também é ótima para tirar mau cheiro e também remover crostas de gordura. Aquela crosta de gordura que fica lá na tubulação também, de sujeiro, que cria aquele limo, ela vai fazer uma limpeza mais profunda. Então aqui eu coloquei a água oxigenada e mexo muito bem. Depois que eu coloquei duas colheres de sopa da água oxigenada, eu vou colocar aqui o shampoo. O shampoo ele vai entrar aqui na parte do cheiro e também da limpeza da espuma. Se você quiser, pessoal, você pode colocar o detergente no lugar do shampoo, certo? Ou até mesmo um sabão líquido. Então aqui eu coloquei duas colheres de sopa desse shampoo e vou mexer muito bem. Vamos entrar aqui também com o álcool. O álcool ele vai tirar, matar aí os germes, né? Bactérias, porque nas tubulações ali fica muito germes e bactérias. Então vamos entrar aqui com o álcool para combater aí germes e bactérias e também com o mau cheiro. O que estamos fazendo aqui hoje é uma misturinha para estar lavando aí as tubulações do banheiro porque não adianta você só lavar o seu banheiro e deixar a tubulação desse jeito, pessoal. Olha só como que está imundo, como que está sujo, muito nojento, né? Então aqui hoje eu vou estar fazendo aqui a limpeza aqui e mostrando para vocês que vai ficar limpinho e que essa misturinha ela resolve completamente para tirar aí essa sujeira e também o mau cheiro porque às vezes você limpa, limpa o seu banheiro e ele continua fedendo. Por mais que você limpa bem limpinho, coloca cheirinho, né? E mesmo assim está fedendo. Aqui está o problema, a causa, pessoal. Olha o quanto de nojeira que sai aqui, ó, de sujeira dá para ver na escovinha. Então você faz essa limpeza aí no seu banheiro que vai acabar completamente o mau cheiro de esgoto, né? De tubulação aí do seu banheiro. Porque como eu falei, não adianta, né? Só lavar o banheiro, senão lavar também aqui. E eu, depois que eu esfreguei muito bem, eu pego aqui um pouco de água para fazer o enxágue aqui dessa tubulação. Então eu jogo água aqui para ir tirando toda a imundice. Depois que eu lavei, pessoal, olha só a diferença que ficou. Ficou bem limpinho aqui o cano, né, da tubulação. E não para por aqui não, pessoal. Eu gosto de colocar água sanitária aqui dentro, porque a água sanitária vai tirar também o mau cheiro, vai matar também todos os germes e bactérias que tiver aí dentro. Então é muito importante você colocar também um pouco de água sanitária. E a quantidade, você coloca o tanto que você quiser, tá bom? E eu vou finalizar aqui também com uma essência. Se você quiser, pode colocar desinfetante, mas eu vou pingar aqui essência mesmo à vontade, que é para deixar bem cheiroso, bem perfumado. Banheirinho limpo, né, com as tubulações limpas também. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.